Música Muito boa noite, treinadores! Hoje a gente está começando com a nossa primeira sessão de jogo de Pokémon. Eu vou ser o gêmeo dessa sessão e agora a gente vai apresentar um pouquinho os jogadores e os personagens deles, começando pelo Paiu. Mas Paiu, quem é você? Eu sou o Paiu, a boy ou a girl? Por que não os dois? Fala, você é não binário, Paiu. Eu sou o professor Carvalho, foda-se essa merda. Quem faz a pergunta aqui sou eu. Exato, eu não respondo essa pergunta, só faço ela. Então, vamos começar aqui pelo Caio. Se apresenta aí, Caio. Oi, pessoal, eu sou o Caio e eu estou jogando aqui com um personagem chamado Fall. Ele sonha em ser um líder de ginásio de Pokémon voadores. Sério que o nome de um treinador de ginásio de Pokémon voadores é Fall. Eu sou irmão do Faulkner. Essa é a minha ideia. Eu estou viajando pelo mundo para criar mais conhecimento e poder me virar um de ginásio melhor. Meu personagem, ele é um nerd, basicamente. Ele é um nerd briguento. Ele adora arrumar rolo com as pessoas. Mas ele não tem, como eu posso dizer, força suficiente para participar das brigas. Então ele provoca todo mundo e acaba apanhando, provavelmente. Uau, bem legal. Agora vamos para o Fael. E aí, pessoal. Eu sou o Fael. Estou jogando hoje com o Caio. O Caio é um treinador que veio lá de Alola. Ele é irmão do Olivia. Um dos objetivos principais dele é conseguir trazer uma liga Pokémon lá para Alola. E é por isso que ele está agora em canto para tentar descobrir mais sobre como funcionam essas ligas e ajudar no máximo para o pessoal da Brasilia. Logo em seguida, nós temos o Stefan. E aí, gente. Boa noite. Aqui é o Stefan. Eu estou jogando com um personagem meio misterioso. Não está tão misterioso, porque o negócio está falando que ele é um ex-membro de Fael. Eu acho isso muito a Equipe Rocket. Fica só a dica. É só a interpretação, entendeu? O nome dela é Biri. Logo em seguida, nós temos a Mariana. Oi, gente. Aqui é a Mariana. Eu estou jogando com a Elise. Ela é uma treinadora que vai se especializar em criação de Pokémons, em breeding. Eventualmente, talvez eu tenha dito. Má-há-há. E o meu Pokémon inicial é um Eevee chamado Pompom. E ele é muito bonzinho. E para finalizar, nós temos o Max. Boa noite, pessoal. Aqui é o Max. Eu estou jogando com o Duncan. Ele é um treinador Pokémon que pretende se especializar em procurar os Pokémons lendários. E eu sou um inédito social. Então, é isso aí, gente. Esses daqui são os nossos jogadores e estamos começando agora. Bom, a gente começa aqui no ano de 2008. No laboratório bem distante de onde vocês estão atualmente. Lá fora cai uma chuva torrencial. E, Billy, você está nesse laboratório. Que bom quando está lá fora. É, que bom que você não está lá fora. Está você e dois Rockets. Aqui. Você quer interagir com eles? Você vai ficar só aí de boa? É, vou passar o que eles estão conversando. Eles estão bastante entediados. O cara aqui, ele fala para a moça, né? Que droga que mandaram a gente para essa missão. A gente está muito longe. Os Rockets não eram para ser assim. A gente devia estar lidando com os problemas antes do Giovanni. Até agora, nada mais foi dito sobre o Mewtwo. E a mulher está meio... Ah, larga de ser besta, cara. A gente veio aqui porque... Nós temos planos muito maiores do que a gente já teve algum dia. Então... Você só está falando essas coisas porque você não sabe o que está acontecendo. Então, vocês dois também não sabem o que está acontecendo por aqui? Eu vou chegar meio que pegando o fio da meada, hein? A moça aqui diz... Claro que eu sei! Quem você acha que eu sou? Me diga que eu vou saber. Você é a Grunt A. Então. Crachazinho, né? Grunt A. Pois é. Você sabe muito bem que a gente aqui não lida com nomes. É para proteger nossa própria identidade. Inclusive a sua. Ora, mas alguns membros da sua organização tem nomes. Oi? Alguns membros da sua organização tem nomes. É claro que tem. Os executivos. Eles são a face do nosso grupo. Eles precisam de nome. Nós somos grunts. Estamos aqui para ser protegidos também. Afinal de contas... Somos nós que estamos na maior parte das operações, né? Agora... Fica todo mundo quieto aí. Parece que a gente está... Parece que nos painéis a gente está tendo algum progresso. E nisso... Vocês conseguem ver... Nesse pequeno monitor aqui... Nesse grande monitor aqui... Uma pirâmide. Mas... No que ela diz que vocês estão tendo sucesso... Isso acontece. Cai um raio. Do monitor vocês veem um gigante... Um gigante clarão... Que chega a doer os olhos de vocês. Ah, droga. Esqueci meus óculos. E... Nisso... A moça já procura um botão... E começa a apertar. Senhorita Leona! Senhorita Leona! O que aconteceu aí? É, pa... Posso pausar só um minutinho? Pague, vontade. Oi, ô. Valeu mesmo por assinar o canal aí, cara. Muito obrigado. Muito obrigado. É terceiro mês já. Valeu mesmo, cara. Obrigadão. Valeu! Rica! Ele fez isso só pra interromper o Peppa e a gente falar o nome dele. Então. É. Eu diria pra seguir o exemplo. Então. Ela... Pega o comunicador, né? Senhorita Leona! Senhorita Leona! O que aconteceu? Você só ouve uma voz saindo do comunicador dizendo... Foi tudo um sucesso. O que que foi um sucesso? Você não sabe. E depois disso... Passam-se... Passam-se... Quatro anos. Pra data atual. Vocês estão em 2012. Vocês... Agora... Quatro anos depois... Vocês estão na final da liga. Essa moça que vocês conseguem ver aí à sua direita... É a Violet. E assistindo a liga, vocês ouvem, né? Os... Os comentaristas. Então... Nós estamos aqui nessa emocionante final. É... E... A todos os nossos espectadores, saibam que essa é a última liga que veremos nossa campeã Violet. Ela aceitou um trabalho como líder do ginásio de Viridian. E essa é a última liga na qual ela participa. E aí o... Outro comentarista, né? Responde... É, não... E... Que vida até pro lado ela teve, né? Até pelos últimos meses e toda... E ele fica quieto. O que todos vocês sabem... É que... Como a Violet tava pra ser... Líder do ginásio de Viridian... Ela foi alvo de algumas investigações policiais. Porque... Que é o último líder do ginásio de Viridian? Então... O último não, né? O último líder era o... Filho do... O neto do professor Oak. É, o último era o Blue. Mas o penúltimo... Ele era líder de uma organização criminosa, né? Então existe... Um... Certo preconceito... De que ela... Teria ligação com... Com... Com essa... Organização também, né? E... Inclusive foi o motivo do... Comentarista ter ficado calado. Porque ainda que seja algo que todos saibam... Não é algo que se comenta abertamente. Principalmente na frente dela, porque... O que todo mundo diz é que ela não é uma pessoa muito dócil. Né? Ele vai descobrir. Então... Perante o silêncio do... Do comentarista... O chão começa a tremer. A tremer demais. Cruel do... O oponente da... Da Vi... Violet. Tem o chão desacordado. E o comentarista canta. E mais uma vez! Vitória de Violet! Ex-campeã! E a torcida toda vai... A loucura. A gente tá assistindo... A casa de lá da arquibancada. Oi? A gente tá assistindo... A competição de casa. Lá da arquibancada mesmo. A gente... Como que a gente tá mesmo? Você... Você e o pai estão assistindo a casa. Mariana está no campo. Com os pais dela cuidando dos... Os pokémons dos... Dos competidores. Tão fofinhos! Mariana... Mariana, você está assistindo de casa? Ou você está assistindo... Ou você está presente? Eu devo estar assistindo de casa. Ok. E o Billy está vendo... Propagandas de... Eu tô mexendo no Ebay. Ou coisa do tipo. Tô contando com ele. Ele tá vendo um cara dizer... Sobre a fórmula milagrosa... Pra deixar de ser careca. Opa! Foi mal. Fiz um errinho aqui. E encerra-se a liga. O que vocês pretendem fazer agora? Vocês têm um ônibus pra canto. Iniciar a jornada de vocês que se inicia amanhã. Vocês provavelmente vão passar a noite no hotel. Coisa e tal. Porque está em cima da hora. Né? E... Então o que vocês querem fazer? Vocês vão voltar direto? Vão até o... Vão procurar algum lugar pra comer? Que hora só? Fim da tarde. São umas 5 horas. E que horas é o ônibus exatamente? Ou tem ônibus direto? Tem ônibus direto. É o ônibus que basicamente vai levar a maior parte dos... Dos... Espectadores de volta pra... Pra cidade deles, né? Ele vai ser bem mais de noite. Ele não sai até umas 10 horas. Não é uma distância muito grande. Em cerca de 2 horas vocês já vão estar no... No hotel de vocês em campo. Eu acho que eu vou... Dar uma volta. Ver se eu esbarco alguém com um Pokémon interessante no meio das pessoas aí. Ou não pode ser Pokémon pra assistir alguns jogos. E ficar quietinho lá deles sem Pokémon aqui. Como é que é? As pessoas podem estar com Pokémon aqui na... Na arquibancada ou não? Eles são proibidos esses Pokémon? Não são proibidos. Mas... Não tem batalhas por falta de campo, né? O único campo que tem que estar sendo usado. Ah, só tô querendo ver se é alguma coisa interessante. Tô esbarrando entre as pessoas e tal. Eu vou esperar a maioria do pessoal levantar das arquibancadas e tal. Tipo, pra ter que mais calma depois. Tipo, pra ir a espremido com... Ah, eu não, cara. Eu saio correndo e dando controlado a todo mundo. Ah, eu quero passar! Eu quero passar! Deixa eu passar! Eu sou pequenininho assim. Uhum. Beleza. Então, vamos começar pelo Caio. Caio. Conforme você vai correndo... Pra sair daí o mais rápido possível... Você esbarra... Com essa moça. Você ia dar uma cotovelada nela... Pra tentar passar correndo... Ela tá estática na sua frente. Você foi dar a cotovelada nela... Você acabou caindo no chão. Eu levanto assim meio bravado. Oi, moça! Não olha pra onde anda, não! O que você quer, Pivete? Foi você que veio esbarrando em mim. Eu reconheço ela? Reconhece! Você tava vendo ela agora há pouco. Eu tô com aquela... Com aquela cara de zangado, de bravo, assim, sabe? E a feição vai mudando aos poucos, assim... Os olhos começam a brilhar. Violete! É você! E... Quem seria você, ô? Filhote-se-credo? Meu nome é Fala. Eu começo a procurar a minha mochila, assim... Pegar um caderno, alguma coisa assim... Ah, você queria te prender um autógrafo? Ela pega o seu caderno... E escreve... Não! Isso não vai valer muito! Muito no Ebay, cara. Tipo... Eu provavelmente tô tão, assim... Encantado de encontrar ela que eu nem li o que ele escreveu, sabe? Eu tô achando que eu tenho autógrafo! Aham! Eu vou ter autógrafo da Violete! E quando eu olho naquela cara de fanboy, gritaram... Aham! No cantinho, assim, sabe? Isso que seria do mundo da minha volta. Aham! Caio e Fael, vocês têm knowledge de... De Liga Pokémon, não tem? Isso, eu tenho. O que vocês sabem... É que a Violete... Mesmo ela tendo ganhado a Liga várias vezes... Ela nunca foi enfrentar a Elite Four. Que é o que em geral acontece. Você é o melhor... Você acaba sendo eleito o melhor treinador da Liga... Lida com a Elite Four... E se vencer, pode até vir a fazer parte dela, né? E o que ela diz... É que ela quer ser líder de ginásio... Pra parar todos os fracassados... E não deixar... Que nenhum deles chegue à Liga. Que ela quer subir a barra. Então... Ela é uma pessoa bem... Bem cri-cri. Esse tipo de comportamento é extremamente esperado dela. Aí eu tô... Com o fanboy mod lá. Ah, eu tenho uma autografia da Vale. Virando, assim, dando voltinha, sabe? Beleza. Não importa, eu tenho uma autografia. Ah... Fael, você tá esperando... Aí ainda, né? O que os outros vão fazer? Max, Mariana? Eu tô ajudando meus pais. Sim. E... Por enquanto eu tô muito interessada aqui... Vendo a minha mãe atender. E tô tentando aprender mais sobre os pokémons que tão chegando. E os que tiverem menos machucados, eu vou tentar abraçar. E os que não tiverem, assim, muito... Os que tiverem melhorzinhos, assim, eu vou tirar fotos. E vou fazer update do meu blog, videolog, página de Facebook, Instagram, todas essas coisas. Beleza. Beleza. Sua mãe vai até o Tentacruel, né? Porque ele tá bem machucado. Ele acabou de levar um earthquake de um Torterra. Isso dói pra caramba. Ele toma X2. Então, ele tá bastante machucado, né? Sua mãe tá cuidando dele. Ela leva uma picada ou outra, mas... Não é algo que ela se incomoda muito, porque... Todos vocês estão acostumados a mexer com pokémons, né? Eu dou pet nele. Tão bonzinho. Você foi tão bem. Ele tá lá desacordado, assim. Nem caído ainda. E vocês estão cuidando dele aí. No que vocês terminam de cuidar... Vocês começam a se retirar do estádio, né? Junto com as últimas pessoas. E isso inclui... O... Caíli. Max, o que você está fazendo? Janta. Beleza. Então, você... Você encontra com Caíli. Não é uma pessoa que você conheça. Assim como a Elisa não é uma pessoa que Caíli conheça. Bom, tudo bem. Eu tô saindo conversando com os meus pais e tô segurando o pompom. Tô carregando o pompom por aí. O pompom só anda fora do Pokébola. Ele é um menino que precisa de muita atenção. Beleza. Tem alguém que chama atenção aqui, Peppa, na hora que a gente tá saindo? Vocês veem alguns competidores, né? Dentre eles, o semifinalista. Enquanto tá todo mundo saindo do estádio, ele parece que vai ficar lá mais um pouco. A derrota parece que foi bem amarga pra ele. Principalmente porque a Violet não chegou a usar outro Pokémon, senão tortera. Nossa, deu um hipe? Deu um hipe. Uhum. O que vocês sabem é que, pelo que dizem, a Violet vai ser mais uma geração de treinadores de Ginásio de Viridian que vão ter que ser enfrentados por último, porque eles não estão nem aí e não vão ter Pokémons fracos suficientes pra ajudar os treinadores novatos. Eu fico conversando com os meus pais, né? Coitado desse moço, mas também devia ter ensinado pelo menos um Ice Beam pra se sentar crua. Pois é, filha. Sem nenhum golpe de gelo? Como é que vai, né? Como é que esse menino chegou aqui? Eu acho que a Violet tá certa, sabe? Subiu um pouco o nível. Porque o cara sabe que o Pokémon mais forte dele é o Torterra e não vem com um golpe de gelo. O que ele tá esperando? Então, filha... Que bom que você tá seguindo os passos da mamãe, vai conseguir fazer seus Pokémons cheios de golpe também. Todo mundo especial, cheio de Egg Movie, né? É sim, não é Pompom. O Pompom dá um... Ele é o melhor menino do mundo. Ele é o melhor menino do mundo. E é isso. Kaili, você tem o semifinalista ainda no estádio, né? Você pode chegar até ele se você quiser. Ele vai me barrar, né? Ah, eu vou dar uma corrida lá. Não, você acabou. Eu dou uma corrida até lá no centro. Pulou um pouco as grades ali. Uma corrida até ele. Uhum. Ah! E aí, menino? Ah, acredito que vai eliminar. É, muito obrigado. Mas, pelo jeito, essa não foi só a última liga da Violet. Foi a minha também. Como é que eu vou vencer essa mulher de novo? Como é que eu vou vencer essa mulher pela primeira vez? Bom, eu diria que você ainda tem mais uma chance. Afinal de contas, ela vai se tornar uma líder de ginásio, certo? Você ainda pode trabalhar duro e enfrentar ela mais uma vez. E se vencer ela novamente, você poderá estar aqui de novo. Não desista, sério. Mas é essa a minha preocupação, menino. É essa a minha preocupação. Ele tá um pouco inconsolável. Então, uma voz, lá no fundo, que ele não vai ouvir gritar golpe de gelo. É, 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 é. Eu estendo a minha mão pra ele, pra cumprimentar ele. Meu nome é Kylie. E se eu puder me tornar um grande treinador assim também, eu vou ficar muito feliz. Afinal de contas, você chegou até a final, certo? Né. Você tem razão. Ele melhora, assim, um pouco os ânimos. Enxuga algumas lágrimas que ele tava engolindo. E diz, vamos tentar pro Will. Vamos. Bom, eu tenho certeza que vocês serão melhor ano que vem. Trabalha aí, Duro. Eu quero enfrentar você algum dia. Muito obrigado, moleque. Ah, fica com o meu contato aí. Fala, você tem o contato dele. Agora vai ficar falando tanta cruel dele. Ele vai ligar pra você e falar como ele tem o melhor tentador do mundo. Nem o tentador cruel. Olha, é melhor do que o pessoal que te liga pra falar que oi, eu gosto de shorts. Eles são confortáveis e fáceis de usar. Então, né. Se eu estiver mais vazio agora, eu vou sair pra comer. Beleza. Aqui, num restaurante mais próximo. Duncan, você está aqui. Eu fui pro restaurante? Eu achei que eu sabia cozinhar. Você sabe cozinhar. Mas o problema é que, pra você cozinhar aqui, vai ter que ser o relento. Porque a maior parte dos hotéis estão cheios e depois da final... E você é pobre. Na verdade, não é que você é pobre. É que, tipo... Depois da final, você tem que pegar ônibus, entendeu? Então, você provavelmente já fez o seu check-out. Ok. Vê um ZKIC aqui, aí. Beleza. Chega pra você... O garçom. Anota o seu pedido. E vai até lá. Retirar e te trazer... Sua comida. Ah, eu boto meu Halds na cadeira. Na frente. Beleza. Peraí. Em qual cadeira você está? Pode se arrastar aí pra cadeira que você tiver. Os tokens sou eu. Tá aqui, meu pequeno token. Beleza. E tá aqui o seu Halds. Você tem permissão pra ele, você consegue arrastar ele também, tá? O que é o meu Halds? É o seu Halds. Ah, beleza. Ele é chame. E aí? Eu resetei até ele vim chame. Então. E conforme vocês estão comendo aí. Entra. Essa pessoa. Grudada no celular. Vai até o balcão. Pede a comida dela. E começa a sair do restaurante. Você obviamente reconhece ela como a finalista. Eu reconheço, mas eu sou socialmente inébito. Gastei todo. Eu acabo de gastar um... O meu... Hero Point pra poder fazer o pedido da comida. Beleza. E enquanto você come aí, né? O lugar vai começando a encher porque... As pessoas vão saindo. Muitas delas vão pegar o ônibus só mais tarde. Precisam comer. O lugar começa a se encher. E nisso chega... O Caíli. Caíli. Eu vou até o balcão. Ok. Você começa a notar que o lugar tá um pouco cheio. Tá começando a faltar lugares pra você sentar. Tem locais no balcão ou algo assim? Até tem, mas a maior parte deles tá ocupado. Então, vocês entenderam, gente. A maneira do pé pra junha. Gente, não tem lugar pra sentar. Não. Não, não é verdade, não. A união de vocês é só amanhã. Aqui a gente tá só enrolando mesmo. Então. Você... É difícil. Você acha que é mais fácil você pedir comida pra viagem mesmo. Comer ou em alguma praça ou mesmo no ônibus. Beleza. Eu passo lá no balcão. Dou uma olhada assim. Eu realmente não tenho cara ou coisa. E vou pedir alguma comida que tem aqui pra comer de legal. Tipo, eu pergunto pra eles. Ei, você poderia me dar alguma dica do que tem de bom por aqui? Não, é claro, garoto. Nós temos aqui o nosso... O nosso sobá de... De paiapa berry. Opa. Ninguém nunca falou mal dele. Eu, então. Ele vai lá. Claro, garoto. Ah, poderia... Poderia arrumar pra viagem? Eu vou comer lá fora. Eu ia te sugerir isso, porque a nossa fila de espera tá um pouco longa. Sabe como é essa época, né? Bom, boa sorte pra vocês aí hoje. Muito obrigado, garoto. Ele entrega seu pedido. E agora vocês já estão quase na hora do ônibus. Porque praticamente tudo aqui demora muito tempo, né? É muita gente. Salvo... Salvo o Duncan, que fez tudo bem mais cedo. Pra vocês o tempo foi realmente muito apertado. Ô, Peppa. Oi. É, só pra falar que depois que eu almoçar com os meus pais, eu combinei de encontrar com o Duncan, tá? Porque nós somos amigos de infância. Beleza. Então... Agora... Quem está entrando pelo restaurante é a Elise. Elise, você vê o Duncan na cade... Ele sentado numa cadeira e o Haltz na outra. Não, mais importante que isso. O Haltz me vê. O Haltz te vê. O Haltz dele a gente decidiu que fica tentando proteger ele de mim. Ah, beleza. Então, o Haltz dele te vê. Você nota até que ele dá uma estremiçada, assim. Da base até o topo da espinha, sabe? Ah, ele gosta de mim. Aham. Ele pula da cadeira que ele estava, assim, e ele já vai correndo pro colo do Duncan. Como se quisesse proteger ele de alguma coisa. Ele abriu o lugar pra mim, que bonitinho. Eu vou sentar no lugar dele com o pompom. Beleza. Eu só dou uma com aquela olhada, assim, estranha, do... Que diabos ele tá me fazendo. Duncan! Tipo, eu tomo um susto, mas aí eu fico de boa. Eu sou socialmente inévito, exceto com ela. Que bom que você... Que bom que é bom. Que bom que você reservou a mesa. Você deixou o Haltz guardando o lugar pra mim? Vem aqui, sua coisinha fofa! Eu ia fazer uma cara de interrogação, mas roubaram o meu Haltz. Eu pego o Haltz e fico cutucando a cabeça dele. Sabe quando você vai fazer pet no Pokémon, e daí você faz pet onde ele não gosta, ele fica com aquela cara ruim? Sim. Exatamente isso que eu tô fazendo agora. Beleza. Olha, Pompom, quem tá aqui, seu amiguinho. Lembra como vocês brincavam juntos? E o Pompom chega perto do Haltz. Extremamente fofinho. E volta pra sentar no seu colo e dá uma rabada no Haltz. Ah, seu rabo é tão fofinho. Cute-cute. Eu sento pra falar com o Duncan. Você viu a luta? Você viu que o cara estúpido não tinha um golpe de gelo? Né? Quer dizer, ele tem que tentar cru, que é mais rápido e tem ataque especial, e não consegue bater num torterra? Né? Eu realmente acho que... Como é que é o nome da campeã, Peppa? Violet. Eu realmente acho que a Violet tá certa em aumentar o nível das pessoas, sabe? Porque se algum cara chega no final da liga sem saber o básico, eu acho que ele não merecia nem ter chegado lá. Né? É por isso que eu gosto de você. Você sempre tem respostas inteligentes. Vamos fazer compra amanhã. Eu queria comprar umas roupas novas, eu precisava de alguém pra me ajudar a carregar os pacotes. Eu faço uma cara de... Tipo, eu fico branco. Sai o meu fantasma. Então, eu não gosto de lugares com muitas pessoas. Ah, tudo bem. Você pode ficar lá de fora da loja. Ah, vem aqui. Vamos tirar uma foto pro meu blog. Eu faço uma cara de... Coitado. Eu posto, assim, segurando os dois pokémons, todo mundo feliz, assim, fazendo uma cara. Fazendo aquele V de vitória. Boto vários filtros. E é isso que eu fico fazendo agora. Beleza. Bom, então dá a hora do ônibus de vocês. Eu imagino que todos vocês vão pro ônibus, né? Sim. E... Esse ônibus ali é passagem marcada ou é quem chegar primeiro senta? Não é passagem marcada, não. É quem chegar primeiro senta. Ele tá meio lotado. Ele deveria ser passagem marcada. Mas, do jeito que tá, você sabe que vai ser um caos. É igual ônibus de final de semana, poço São Carlos, cara. Não, aquele ali é o meu lugar. Não, esse é o meu lugar. E tem as duas pessoas com o bilhete dizendo que os dois estão no mesmo lugar. Então... Bom... É... Pelo recepcionista. Muito boa tarde. Muito boa noite. Bem-vindos ao Hotel Palette. Podem me dizer o número da reserva de vocês? Começa a postar na minha mochila pra criar no papel. Cadê? 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 Até que eu acho. Ah, aqui. Você tá aqui. Do lado contrário do papel, tá escrito não. Ele já chega pro Caí-lhe. Ah, muito obrigado, senhor Caí-lhe, não é? Isso, Caí-lhe acabou. Por favor, dirija-se ao seu quarto. Está aqui a chave. Obrigado. Eu... Em direção. Ah... Senhor, posso ver o seu papel? Aqui está. Eu mostro pra ele. Ele dá uma olhada, assim. Ah, claro, claro, senhor Fall. Siga até o seu quarto. Eu vou indo em direção às escadas dos elevadores. Ele acha meio estranho, assim. Olha na chave, é o 612. Coincidência. Ele não tá lá. Beleza. Ah, posso ajudá-lo, senhores? Quem? Vocês dois. Oi. Você sabe me dizer em qual quarto tá... a Sophie Belfort, minha mãe? Sophie, Sophie. Ah, claro, claro. Ela tá... Bom... Ela ficou com uma suíte. Parece que vocês estão em muitas pessoas, né? Uhum. Bem... Siga até o térreo. É o primeiro quarto à esquerda. Oh, siga até a cobertura. O primeiro quarto à esquerda. Duncan, você já tem um quarto? Você já vai pegar seu quarto agora? Seu avô tá aí? Eu tô com uma mochila, um barracão de acampamento, etc. Que absurdo! Vamos falar com a mamãe. Às vezes eles arrumam um colchão pra você. Passa aquela cara de... Não! Eu carrego ele. Já posso melhorar te ver. Não! A suíte de vocês é bastante grande. Ela é do tamanho de dois quartos. Então vocês conseguem ficar de boa os quatro. Né? Não é nada muito problemático. Festa de pijama! Festa de pijama. Eu vou botar roupinha de mentira no route. E trança de mentira e coisas, sabe? E eu vou... Fazer trancinha no pelo do Pompom. Beleza. Pode anotar aí que o Pompom ganhou mais um de beauty. Você viu que eu... Eu mudei a foto dele, né? Ele tem uma florzinha lá. Eu vi. Eu vi. Enfim... Vocês chegam no quarto de vocês. Provavelmente todos cansados, né? É quase meia-noite. Amanhã o dia começa cedo. Mas podem ficar à vontade de fazer o que vocês quiserem. Stefan, você inclusive está no hotel também, viu? Eu provavelmente estou mexendo na internet. Pegando as informações que... Tipo, nos fóruns aí. Não sei das quantas. Eu vi umas conversas aí que tinha uma... Uma pessoa que podia ser potencial membro da equipe Rocket na Liga. Mas acho que já foi desmentido esse negócio. Mas ainda estou confabulando com algumas pessoas aí nos fóruns. Beleza. Vendo o que eles sabem. Ou o que eles não sabem. O que você leu no fórum foi uma pessoa te dizendo que tem certeza e que a prova pra ela de que a Violet faz parte da equipe Rocket é o fato de que nunca descobriram antes que o Giovanni era, até o misterioso desaparecimento dele. Um outro comentário te diz com 100% de certeza que ela não faz parte da equipe Rocket porque todas as investigações foram feitas e não tem como alguém deixar passar um laboratório inteiro secreto debaixo de um ginásio. De novo. A terceira opção, que é a mais sensata, diz que a tecnologia dos Rockets é capaz de muitas coisas. Então deixa meio que no ar. Eu vou colocar um comentário perguntando, tipo, alguém já viu ela comentando, falando algum comentário a respeito? Ok. As suas respostas são não, não e não. Eu vou perguntar coisas, tipo, alguém sabe os hábitos dela, os costumes dela, onde que ela se encontra, se alguém viu ela por aí. Tipo, celebridade, assim, sabe? Tipo, cadê ela? Aham. Vai de mob, assim. Você vê. Então, sobre os hábitos dela. Você recebe uma resposta Desse cara aqui E ele diz que o hobby dela é bater em crianças. Esse é o que tem 100% de certeza que ela é Rocket? Ou é outra pessoa? Você acha que sim? Talvez você tenha visto alguma comentária no fórum dizendo que ela deu um autógrafo pro menino e ele tá desesperado com o autógrafo. Você tá guardando o autógrafo, né? Com certeza, eu não percebi que não, 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 ainda. Ah, então beleza. Ok. Mais alguém vai querer fazer alguma coisa? Ah, eu vou ligar pra minha irmã antes de fazer as coisas. Claro. Alô? Alô, irmã? Ah, oi Caíli, como é que você tá? Como é que foram as coisas? E a liga, como é que foi? Ah, foi demais, né? Já era meio que esperado. Ah, eu não sei se você chegou a assistir por aí, mas foi uma batalha desanimadora pra o oponente da vitória. Foi? Foi triste, mas todo o resto foi muito maneiro. Ah, como estão as coisas por aí? Não, tá tudo certo. O... O Hala tá convidando a gente aqui pra um luau e... Bom, tu sabe como são essas coisas, né? Manda um grande abraço pra ele. Bom, eu tenho que desligar aqui. Claro, pode fechar. A gente vai preparar as coisas pra amanhã e amanhã vai ser um longo dia. Sim, sim, é bom você ir dormir cedo. Afinal de contas, amanhã o dia começa bem cedinho. Ah, alguma notícia do meu veleiro? Ó, ó, uma pequena jangada. Bem... Ela tá se enviada, mas não tem nada aqui ainda. Na verdade, temos sim. Eu entrei em contato com o pessoal de Palette aí e... Tem um pessoal no porto, eu acho que é Rota 16, e eles estão cuidando dela. Parece um plano bem diferente do que a gente tem aqui. Eles aceitam, inclusive, levar a sua jangada pra... O seu windsurf aí pra outros lugares. Você só tem que avisar com alguma antecedência. E qualquer entrega que eles tiverem que fazer, eles usam ele pra ir até lá. Bom, bem diferente. Bom, valeu pela informação, eu vou na mão passada lá sim. Obrigado mesmo, mano. Claro, claro. Outro beijo, irmão. Sigo e pulo na cama. Uhum. Beleza. O resto do pessoal? Então a gente vai ficar lendo mais sobre a região, pegando guias turísticos e ficando lendo, sabe? Eu tava escrito tudo que eu posso sobre a região. Beleza. Se tem outros pokémons aqui, eu provavelmente tô interagindo com eles e ignorando completamente os humanos. Tem pro... Como você tá no quarto de uma criadora, o que mais tem aí é pokémon. Você tem Ambron brincando. Você tem... Todos os irmãos do Pompom que rejeitaram ele, porque ele é um menino muito bonzinho. É, então. Você tem o Pompom arrumando encrenca por aí, levando umas porradas de vez em quando. Você vê o Pompom tentando bater no Umbra e o Umbra os protegendo. O Pompom, tipo, batendo no ar, sabe? Eu tô... Eu sou bonzinho com os pokémon. Tô lá, só interagindo com eles. Beleza. Ignorando todos os seres humanos, mano. Ok. Mariana, sua mãe... Aliás, Elise, sua mãe... Chega pra você. Filha, acho bom você já se aprontar pra dormir. Afinal de contas, amanhã o dia começa cedo. Ah, mãe, mas eu não sei se eu consigo dormir. O dia foi muito emocionante, eu caio e durmo. Ela olha assim, crianças. Só que uma coisa, de madrugada... De madrugada eu acordo, porque eu tenho os problemas de ser meio sonâmbula. Eu vou cutucar a cara do Hout. E a do Duncan. Eu tento cutucar a cara do Duncan, mas o Hout entra no meio, eu fico com aquela cara meio sonâmbula, tipo, re... Cutucando a cara do Hout. Depois eu volto a dormir. Ok. Eu sempre acordo abraçando um pokémon random e corri o Pompom. Beleza. Então... Estefan? Ah, eu vou botar, assim, tipo... O pessoal tá meio... Tá fervendo, assim, nas comunicações. Vai aparecer um outro usuário, assim, dizendo que, tipo... Tenho certeza que a Violet é um membro da Equipe Rocket. Porque eu nunca vi ela enfrentando um membro da Equipe Rocket. Nunca vi um membro da Equipe Rocket e ela juntos no mesmo lugar. Beleza. Esse tipo de coisa, sabe? Aham. Então você tá causando aí na web. Exatamente. Fake news. Fake news. Ok. E no outro dia de manhã... Vocês todos acordam cedo, porque... O compromisso de vocês é... Junto com o Sol. Dirigem-se... Até o Laboratório do Carvalho. Aqui vocês provavelmente chegam todos juntos. Ele vira pra vocês? Ora, ora! Mas quantos jovens estão iniciando seus treinamentos hoje? Aria Boy! Aria Boy! Eu vou tirar um selfie, assim, com ele no fundo. Um sinalzinho de vitória. E a minha hashtag vai ser... Are you a boy or a girl? Beleza. Ele... Ele até posa mais ou menos assim pra foto. Oi? Não, pode falar. Então. Ele até posa mais ou menos assim pra foto, sabe? Mas... Você vê que ele é só, tipo... Fica um pouco estranho a pose dele. Tudo bem, ele sempre é estranho. Vai dar muito clique isso aqui. Com certeza. Você começa a receber um monte de mensagens. Boy, boy, girl, girl. Viralizou. Sensacional. Estefan? Ah, eu vou, tipo, meio que ignorar as pessoas aí. Eu vou ficar olhando só o equipamento do laboratório, vendo... Uhum. Quão bem ele é equipado ou não, em comparação aos laboratórios que eu já tô acostumado. Então, o laboratório dele é diferente da maior parte dos laboratórios que você já viu. O laboratório dele parece ser muito mais um centro médico do que o de vocês. Inclusive, tem muita parte da tecnologia dele aí que te é um pouco estranha, entendeu? Você pensa... Hum... Eu nunca vi isso antes. Uau. Interessante. Então, vamos lá, vamos lá. Eu preciso do nome de vocês. Professor, que prazer imenso te conhecer. Eu li muito sobre você. Eu também vi as fotos e tal. E como é que tá o seu sobrinho? Neto. O cara que fica falando sobre cheirar as pessoas, sabe? Ah... Como é o nome dele mesmo? Uhum. Uhum. Claro. Dushbag. É. É. Claro. Eu acho que a gente deveria deixar o chat escolher o nome do Gary. Eu acho sensacional. Então, beleza. Então, o chat pode escolher o nome do Gary. Ah, claro. Meu neto, Tobias. Eu olho pra ele com uma cara de, tipo... Tá ficando senil, né? Ele tá... Ele parece que se reuniu com um amigo distante... Um amigo antigo dele aí e tá explorando o mundo. O Fabinho. Eu fico pensando... Por que eu vou dar meu nome pra esse cara se nem do neto ele lembra? Mas, enfim. Eu sou Elize. É muito prazer. Eu faço uma reverência de Carlos. Como se eu estivesse usando saias. Ele olha assim... Elize. Elize. Ah! Então você é aquela jovem, filha de... Como chama sua mãe mesmo, garota? Sofia. 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 Sofia, é claro. Diga pra sua mãe que eu tive referências muito boas dela, vindas do antigo colega de trabalho dela. Sofia, fuja. Esse, esse mesmo. Eu fico que bom que ele criou o Pokédex, né? Porque ele não ia lembrar. É, então. Aí ele vai lá dentro, pega uma Pokédex, com cinco Pokébolas. Pelo que diz na sua ficha aqui, você já tem um Pokémon inicial, é isso mesmo? Sim, olha como ele é lindo. Eu apresento o Eevee, daí o Eevee olha com aqueles olhinhos de cute charme, sabe? Aparece um arco-íris atrás dele, né? Ele se aproxima pra fazer um carinho no Eevee, assim, o Eevee arranha a cara dele, ele dá uma pifoada. Ele é muito brincalhão. É, essas crianças hoje em dia, viu? Bem, tá aqui, menina. Uma Pokédex e cinco Pokébolas. Por favor, aguarde todos os outros aí receberem também seus... Seus pertences. Meio tempo, eu meio que liberei o... Tô brincando. Beleza. Isso é um Howlet! Ah, sim. Eu corro! Ah, vou lá. Eu tô cutucando o Howlet dele. Olha essa gravatinha, olha essa gravatinha de grama! Ah, eu estou na minha mão pra ela. Meu nome é Kylie, você é? Eu sou Elise, seu Howlet é lindo. Seu Howlet parece muito assustado. É, deve ser o clima que eu canto. É um prazer, Elise. Vai começar a ser jornada hoje também? Sim, esse aqui é o Pompom. É um prazer. Ele é meu melhor amigo. Eu estendo a minha mão pro Pompom. Pompom morde. Acho que vai estar muito bem. Ah, bom. Não. Não é essa ou você é daqui de cá? Hum, bom. Eu moro aqui faz um tempo, mas eu não sou daqui. Mas eu moro aqui faz bastante tempo até. Aquele ali é o Duncan. Eu conheço ele. É meu amigo de infância. Vai ser ano pro Duncan. Ele é tímido. Eu vejo assim de canto de olho e finjo que não vi. Porra, não vamos esforçar, então. Mas ele é bonzinho. Os pokémons gostam dele, que nem gostam de mim. Deu olho pros pokémons assim. Bom, vocês sabem pra onde vocês vão? Não faço a menor ideia. Eu só tô aguardando. Ah, desculpa. Eu tô aguardando. Tô tomando seu tempo, né? Vai lá falar com o professor. Bom, eu vou lá. É que o seu hallet é muito bonitinho. Ai, rata. Trago o hallet. Ah, o professor. Ah, pois não, jovem. Ah, professor. Ah, bom. Eu e o pessoal lá fora, a gente também. Eu não aprendi. Eu fui agendado pro mesmo lugar. Sim, sim. Isso é comum aqui. Qual o seu nome? É Kylie. 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 Oh, foi sua irmã mesmo que agendou sua inscrição aqui? Como ela se chama mesmo? Olivia. Isso, isso mesmo. Olivia. Então, é... Bom, até onde eu sei, você também já tem o seu pokémon inicial, né? Então tá aqui, jovem. Uma Pokédex e cinco pokébolas. Obrigado, professor. Faço a minha vez pro próximo professor. Tô assando pro Duncan. Finge que eu não tô vendo. Eu empurro o Duncan até o professor. Eu sou empurrado até o professor. Ele olha assim, pois não... Aí ele olha assim... Duncan, químido. Ah, claro, claro. Um Pokédex e cinco pokébolas. Toma, vai, 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 vai logo. Time deu o quê? Ganha speed e perde... E perde ataque. Perde ataque. Trana em volta, trana em volta. Eu passo o fim, eu passo o fim, eu passo o fim. Claro, meu jovem, claro. Deu, eu vou correndo. Chego sem foda no professor. Cheguei. E qual é o seu nome, jovem entusiasmado? Prazer, meu nome é Falvin, se eu dê a mão pra ele. Ah, prazer, prazer. Parece que temos vários figurões aqui hoje, né? Você também é irmão daquele... Faulkner? Isso, isso. Faulkner, Faulkner. Bem... Muito boa sorte no seu início de jornada. Quando você fala o nome do meu irmão, eu fico... Meus olhos dão aquela estremecida, eu fico um pouco triste, assim. Por um instante. Obrigado, professor. E saio daí com... As pokebolas e a pokeagenda. E eu já na pokeagenda, assim, começo a fuçar nela. Japão, eu preciso do como de vocês, sabe? E pra finalizar... Ele chega até você, Billy. Acho que você é o único que está faltando, não é, jovem? Isso. Billy é meu nome. Ok. Então, tá aqui, Billy. Sua pokeagenda e suas... E suas... Cinco pokebolas. Obrigado. Agora, se vocês me permitem... É... Eu tenho uma missão aqui pra vocês. Parece que a... O que acontece se eu não permitir? Eu pergunto de verdade. Você não ganha o dinheiro da missão? Ok, prossegue. Eu permito. Ok. Enfim. Eu não sei se vocês sabem, mas o papel de jovens treinadores mudou. Desde que... Desde tudo que aconteceu com... É de Tobias. E o fim da equipe Rocket, nós estamos pagando a vocês pra fazerem pequenas missões e nos ajudar com tarefas cotidianas. Assim, aumentamos o contingente de... De... Rangers, exploradores, treinadores e tudo que precisamos. E vocês conseguem se virar melhor também, sem ter que ficar batalhando pelo seu próprio sustento. Então, parece que nós temos alguns problemas em Viridian e... Acho que a oficial Jane de lá tem... Tem uma missão pra vocês. Mas, pelo que ela me disse aqui, pode ser uma boa que vocês consigam fortalecer um pouco o seu time antes. Então, vocês podem visitar lugares próximos à Palette, como a Rota 16 e a Rota 1, pra tentar capturar seus primeiros pokémons. Obrigado pelo... Imagina, meu filho, imagina! Ele esqueceu seu nome, tá? O professor, eu vi o olho pra você e pergunto sério. Abafa, abafa. Ele... Não, meu filho, é apenas uma forma de dizer. Ou seria a filha? Ah... Bom... Pessoal... Ah... Eu olho pro... Billy e pro Faw. Você é uma Billy e você é o Faw, certo? Sim. A gente quer... A gente quer... Não é Kali. Não é Faw. Prazer, eu dou a mão pra você. Prazer. E sabendo que você é irmão do Faw, cara... É... É, eu sou. Fico meio triste quando você fala o nome dele. Sim, sim. Nada demais. Vamos, vamos usar a missão. Vamos! Ok. Bom, já que estamos indo pelo mesmo caminho... Só vai ser mais divertido, certo Duncan? Nunca. Ah... É... Você tem um prazer em deixar as pessoas confortáveis, né? Eu... Eu... Algum hobby, alguma coisa... Eu gosto de fazer tranças no pompom. E em outros pokémons que eu conheço. Ah... Hunter, volte! Mas você deixar ele na pokebola? Deixa ele pegar um pouco de sol. Vai fazer tão bem pra gravatinha dele. Ah... Mais tarde eu libero ele um pouco. Ele tá cansado da viagem. Ah... Todos vocês são daqui da região? Ah... Elises veio pra cá há algum tempo, mas... Eu sou de Jotô. Oh? Como são coisas lá? Isso. Ah... Não são motivos daqui, não. São parecidos. Duzentos e cinquenta e quantos pokémons? Ah... E você, Billy? Faz o que? Ah... Eu viajo aqui e ali. Gosto de mexer com computadores também. Mais um nerd. Paulo, eu também sou bem nerd, meu pessoal. Eu consigo sentir a ironia. Principalmente do seu nome e com... Veritinho. Bom... Viridin, certo? Pelo mapa aqui, parece que Viridin já é a próxima cidade. Vocês sabem o caminho? Eu provavelmente sei. Eu sou da região. Que legal se a gente pudesse junto. Eu também acho até porque o pokémon de vocês eu ainda não conheci. Menos o Houtes. E o Howled. Como é que é o nome dele? Hunter? Até o nome dele é bonitinho. Viridin. É... Quanto instante que é a cidade, Pepton? Viridin? É. Viridin é bem próximo. É... Só que... Vocês sabem que ele disse que é uma boa vocês fortalecerem os pokémons de vocês. Vocês precisam passar pela Rota 1 para chegar à cidade de Viridin. E a Rota 16, ela é opcional. Mas ela é a primeira cidade de praia que vocês vão ver. E é a única cidade de praia que vocês vão ver por algum tempo. Aliás, é o único lugar de praia que vocês vão ver por algum tempo. Então... Principalmente para o Kaili, que tem o barquinho lá, pode ser uma boa. E se vocês quiserem, também é uma boa para vocês começarem a pegar pokémons de água. Ah... Eu... Quero dar uma passada lá para ver se ficar... Ou oi para o meu... Beleza. Bom, vocês estão em pallet. Todos vocês querem entrar lá, o que vocês querem fazer? Vocês querem pescar? É isso? Pô, a gente tem que pegar fortes e... A gente tá levando raciocínio. Ah, o que vocês querem pescar? Mas não dá para comer Magikarp. Só pele e osso. Bom, para onde vocês decidirem ir, eu vou também. E o Pompom também, não é Pompom. Eu não tenho preferência, até porque eu não quero pegar acho que nenhum pokémon de nenhuma dessas rotas. Acho eles todos muito desinteressantes. Quem é que quer ter o Spearow? É, quem é que quer ter um negócio desse, sabe? Eu gostaria de ter um Spearow. Eu olho com um pouco menos de respeito para o... Eu fico meio emburrado, assim. Eu preciso de gente que nem queiro. Bom, se o negócio ficar forte, qualquer lugar serve. Se é o... Aqui o mais próximo, melhor ainda. Bom, eu sou novo aqui, então para onde vocês querem ir. Eu só estou seguindo o personagem da Mariana. Oi? Eu só estou seguindo o personagem da Mariana. Beleza. Está no modo follow, basicamente. Ah, eu acho que o Duncan pode ajudar a gente a escolher um caminho melhor. Você não conhece trilha? Você é tão bom acampando? Eu... eu... acho que eu vou traduzir o que ele está querendo dizer. É, eu achei que ele estava com tosse, mano. É... Eu... abro a Pokédex. E aponto para a porra do mapa. Para onde no mapa? É só seguir a porra do mapa. Tem uma atestada? Não, tem duas agora. Ok. Bom, eu acho que a gente pode ir para a cidade de praia, então. É, na verdade não é cidade, né? Vocês estão em pallet ainda. Vocês só vão descer para a rota 16 para fortalecer o time. Tá. Alguém aqui tem vara de pescar? Ah, eu tenho um, mas ela foi levada de novo. É, a gente pode usar você como isso. Não precisa de vara. Ah, eu estendo a minha mão para o Duncan, acho que é o único que eu não confio. É, aperta as mãos pelo menos, certo? Eu faço uma reverência japonesa. Ah, para mim já é o suficiente. Eu devolvo. Eu viro para a pessoa mais perto de mim, assim, com o Chichiro. Eu acho que ele tem alguma dança rara. Não pode tocar as pessoas, sabe? Hum, vou pensando sobre isso. Eu pego o meu celular com as peças da internet, sabe? Tudo bem, Sahara? Você não pode tocar em pessoas. Bom, Caio, eu acho que era bom. Eu olho para ele assim, tipo, nossa, como já credo. Caio, você descobre que o Duncan tem câncer. Eu fico preocupado. Nunca é bom curso. Caio, eu acho que era bom então a gente ir pegar o seu material, já que ninguém tem preferência nenhuma de por onde vai. Ah, eu adoraria. Daí a gente pode pescar umas de carpas e goldins e tentaculs. Bom, vai ser difícil. Eu preferiria ir para a rota mais terrestre. Não vou ter problemas na água. Se tiver gaivoltas lá, eu tô feliz. Tanto faz pra mim. Bom, Billy, me espera um pouquinho mais aquático e seus problemas estão resolvidos. Então, isso vai ser um problema. Beleza. Vocês entram na rota 21 aqui na praia? Tem um Michimoro ali na frente! Antes da gente ir, eu... Eu acho que é uma pessoa. Mesmo que a gente vá a pé assim porque é muito perto, eu vou levando a minha moto. Beleza. Você tem licença para dirigir isso? Pergunto para ele. Mas é óbvio que eu tenho. Ok. Você diz isso. Eu acredito. Eu sei que você acredita. Eu sei que você acredita. Eu falo pro Fall. Nada é ilegal se a polícia não tá perto. Eu gosto do que a gente pensa. Bom... É... Eu não achei um token pro seu barquinho, Fael. Então, por enquanto, ele é apenas... Imaginário, beleza? A gente sabe que você tá nele. Vocês chegam aqui na praia, vocês podem se posicionar aqui se vocês quiserem. Não é nada muito importante. Mas se quiserem, não tem problema nenhum. Fael... Quando você chega aqui na praia... É... Algum de vocês abriu a Pokédex pra saber o que tem aqui? Eu provavelmente fiz isso. Tá, beleza. Rota 22. O primeiro acesso ao mar vindo de Palette. Essa rota é conhecida por Krabs, por ter muitos Krabs e Tentaculs. Atualmente, você consegue encontrar um ou outro Pokémon mais diferente por aqui. Em vista que muitos treinadores têm soltado coisas pelo mundo. Nossa! Mas... Ops! É... É um lugar bastante pacífico. Desde que você tenha como se cuidar dos Tentaculs. Então, é só não ir muito pro fundo. E... De noite, aparecem Starios. Gente, não vai muito pro fundo. Pode ser perigoso. Não tem essa babidas aqui. Hã? Lá na frente. Tem Tentaculs e Krabs, principalmente. Cês tão vendo, assim, o Wingo aqui parado na pedra, tá? Os meus olhinhos brilham. É meu! Jeeps! Jeeps! Fique à vontade. Eu tô tirando foto, Peppa. Eu não me interesso por absolutamente nada aqui. Mas se aparecer, eu até batalho com o Ivy. Beleza. Eu chego mais perto, assim... Eu nunca fiz isso. Pula... Pula um cara. Abra um buraco do chão. Do chão. E fala um cara. Vamos para o seu primeiro tutorial do Zoro Pokebola. Você não pode gravar. Você vai começar uma batalha, Caio? Sim, sim. Então... Eu acho que você tá com permissão de editar o seu Pokémon. Você pode arrastar ele aqui. Beleza. Eu pego a Pokebola e falo... PENOSO! VAI! Coitado. Por que que o nome dele não é Brave Bird? Então... Né? Eu zoaria o nome dele, mas eu tenho certeza que a Elis vai fazer pior. Eu tô fazendo um live, tá? Eu fui pra... Beleza. O Flatting começa. Beleza. Deixa eu ver como ele funciona. Peraí. Ele voa 60 feet, tem dois ataques. 10 feet. Take and grow, basicamente, né? Isso. Beleza. Vai até ele! E dê um take-o! Ele vai voando até o cara e dá uma patada. Dando 5, né? 26 acerta. Caralho, 26? Deixa eu ligar meu dado falando nisso. Não tá ligado o dado aqui. Ah, é verdade. Boa. Você rolou um 19, cara. Ah, ok. Se fosse o Monkey, hein? Se fosse o Monkey... Por que que acontece no 19? Porque o Monkey tem crítico enorme. Caramba. Caramba! Caramba! Ele toca, ele tackle, se chacoalha um pouco, mas fica bem. Vez do Wingo. Shake it off. Hydro Pump. Ele vira pro seu... Penoso, né? Fica meio puto com o ataque. E devolve batendo as asas na direção dele. Mas erra, não erra? Eu não sei. Tá, o meu... Isso é parry ou é dodge? Não errou de qualquer forma. É parry. Errou. É 15, meu parry. Uhum. Beleza. TECO! 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 Esse passarinho tá, ó... Esse tá valendo a pena pegar, hein? Tô sentindo. É, então. Ele deve ter em vias muito altas, eu tô pensando. TECO! 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 E tenta... Se desvencilhar do seu flash. Ele tem direito ataque de oportunidade. Beleza. Então... TECO novamente. TECO! pokebolo de oportunidade não rola?! Npound! Cês podem jogar. A chance é 50%. Vem, ele veio pro meu lado e eu vi pra debaixo d'água. Ele não ataca pessoas, tá. Yaaaan! É, foi dando 20, né? Foi. Ele tomou 11, ele tomou mais 2, ele está Staggered. Quais as minhas chances agora de jogar Pokébola? Com Staggered, 75. 75? É agora! Pokébola vai! Ó, ele tá do meu lado, se a Pokébola cair aqui perto, eu pego, tá? De falhar. Rola um descenho aí. Não me acerta. Beleza. Pra baixo de 75 então, tá? Tá, valeu. Vai pegar. Beleza. Yeah! A Pokébola balança, balança, balança. Olhando assim, vai, vai, vai! E... Tadamnãn. Tadamnãn. Sai na água e começa a se mudar. Eu pego a Pokébola do Caio, vai. Aqui! Parabéns! Muito obrigado! Meu primeiro Pokémon! Temon! O Flatlin olha com uma cara de tipo Wilson, o que? Primeiro capturado, né? Penoso! Volte! Como é que eu copio? Termino de fazer o live Parabéns! Parabéns! Foi uma grande batalha! Posso ver seu Flatlin? Ele fica pensando assim Ele é tão bonitinho Ok Só cuidado com ele, ele tá um pouco cansado da batalha Petlin, vai! Pode deixar, eu tomo conta dele Pepe, eu vou tomar conta dele Pra ele recuperar os PP's Beleza Pode parecer que eu tô matando o bicho Mas ele sai revigorado e feliz Bom, feliz não sei Mas ele sai melhor Ficou olhando assim Ok! Você é uma versão da Sakura Que tem prazer no que faz Exatamente Essa é a versão Evil da Sakura É tipo isso Só que ela não sabe que ela é Evil Afinal de contas eles estão sendo curados, né? Sim Bom, Caio Você tem um Wingo agora Eu acho que eu coloquei aí na sua party Sim Que nome você vai dar pra ele? Tô pensando ainda Marcos Parabéns! Foi muito legal E não veio nenhum velhinho tentar te ensinar a jogar pokebola É muito raro quando isso acontece Hahahaha E junto com vocês aí Observando toda essa proeza do Fall Tem um senhor Cuidando de um barquinho a vela aqui Que menininho Quase que uma parte de windsurf Um pouco maior Ah... Olá? Olá! Posso ajudá-lo? Ah, sim! Meu nome é Kyle Se eu tô procurando alguém Uh... Kyle, Kyle Ah! Posso ver sua Pokédex? Claro Você mostra o Pokédex pra ele, né? Como sua identificação Ele fala Ah, então você é o dono desse barquinho É, eu tô olhando pra ele assim Posso pegar? Posso pegar? Posso pegar? Claro, claro! Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, jovens Vocês não viram nenhum menino Desse tamanho? Ele aponta assim Pequenininho Por aí não, viram? Uh... Não Eu aponto pro... Pro Fall assim Acho que ele é mais baixinho Ah, como ele é exatamente? Ei, eu não sou tão baixo assim Olha o bravo pra você Ah, ele tem Cabelos negros Ele é Bastante espirituoso Tá sempre com um oxalote por aí Vocês não viram ele, não? Um oxalote? Sim, sim! Olha o feio pra ele Mostra de outro meio pra ele Ter censurado Na versão americana Na versão americana Você acabou de mostrar, sei lá A língua Pra mim Ah... Ah... Bom... Acho... Não... Sim, ele é meu filho Eu não o vejo desde ontem Você perdeu seu filho? Olha, tem um corpo aqui do lado Você já... Eu não perdi meu filho Ele desapareceu Tentei avisar a polícia, mas Tá difícil menino Tá difícil Você confia na polícia? Qual que é o nome do seu filho? O nome do meu filho? Meu filho se chama Osvaldo Osvaldo Meu Deus A gente pára de roupas Com nomes estranhos Muito bem Osvaldo Você, por acaso, sabe Se ele tem um amigo chamado Kleber? Não, eu nunca conheci Muitas pessoas desaparecem Quando conhecem esse Kleber Não, ele nunca apresentou Nenhum Kleber, não Sabe, menina A gente viaja bastante Cuidando da... Dos barcos das pessoas aqui A gente usa isso pra pescar E coisa e tal E... Ele tava sempre cuidando desse Shalot Ele tava querendo... É... Achar um lar pra ele Porque... Como você sabe As águas de pallet aqui São um pouco... Cheias de tentacu E crabs E pode ser difícil Pra um Pokémon Tão pequeno Se dar tão bem aqui E... Ele ia... Ele estava indo todo dia Até uma caverna aqui perto Ver se encontravam lapras E... Desapareceu? Eu tento juntar os pontos Encontrar um lapras Numa caverna Enfim Era isso que ele me dizia Mas ele nunca me mostrou essa caverna Eu não consigo chegar até lá Sabe pra que lado ele foi? Ou pra onde ele costumava ir? Então... Eu dei uma... Eu conheço essas águas aqui Eu já dei uma explorada Mas... Cavernas aqui não são comuns Eu sei que ele não tá no fundo Que bom, né? Se ele tivesse até agora Bem... Não se preocupe A gente vai encontrar o Oswaldo pra você É... Certo, pessoal? Eu adoraria ver o Oshaote Ele deve ser muito maneiro Eu tô de ombros Muito obrigado, treinadores Muito obrigado Então, Peppa Eu dou uma olhada em volta Eu procuro trilhos de Oshaote Pode ficar à vontade Caverna? Um menino drogado fugindo do pai? Eu falo... Perception? Fala Perception 21 Max Você não encontrou exatamente uma trilha O que você encontrou São algumas pegadas solitárias Numa parte mais rasa da água Você consegue ver no mapa? Not sure... Ah, achei Uhum Cara, eu achei pegada na água Eu sou muito foda Não foram exatamente pegadas, né? Você achou rastros Uhum É... E... Você pode tentar seguir eles Você acha que vai ser um pouco difícil Até porque a água aqui Ela costuma ficar afunda muito rápido Mas você pode tentar Eu viro pra trás Como se eu fosse falar com alguém Eu tô seguindo O Danca achou alguma coisa Ô Danca Eu ignoro ele Eu viro pra... Eu acho que eu encontrei rastros Onde? Eu falo baixo o suficiente pra ninguém escutar Ele acha que ele encontrou rastros Parabéns Parabéns, Danca Eu olho feio pro moleque Eu ainda não sei qual é o Danca Elise, pra onde foi o achote? Pra onde vão os rastros? Eu aponto a direção Eu vou ignorar ele e esperar a Elise responder Eu aponto a direção Ah... Muito bem, então A Elise achou os rastros Vamos lá Vamos seguir então Parabéns, Danca Você agora consegue apontar na frente de estranhos Tô tão orgulhosa de você Não... Como vocês vão seguir esses rastros? Vocês vão a pé? Vão tentar dar um jeito? Vocês vão a flotar pela praia? Oi? Eu vou soltar meus dois passarinhos Colocar um pé em cada um deles E vou voando Eles estão esmagados pelo seu peso Entendeu? Eu tiro... Eu tiro... O que vocês fazem? Ah, vocês vão mandar os pokémons? Isso, eu solto penúzio também Uff Tá Beleza Aliás, eu tenho uma ideia Tenho uma ideia Diga Eu pego a minha pokebola recém-capturada Graviota, vai! Peppa, o bicho saiu Staggered Se ele saiu eu cuido dele Pra ele ficar normal e poder ir normal Porque com esse nome Staggered não vai dar É... Você vai precisar cuidar dele sim Ele não tá Staggered Mas ainda tá com menos um de atributo Beleza Ele tá com menos um de atributo Menos dez de dignidade O Roland Take tem? A dignidade não cura Não, rola Rola Com menos um é tranquilo você curar Beleza O dez é mais do que o suficiente Então... E eu pergunto pra ele Enquanto ele faz os cuidados Da... Alice Elise Elise Ah... Graviota Por um acaso você viu um garoto Mais ou menos assim Com essa aparência desse tamanho Andando com... Qual bacana mesmo que ele tá usando? Não lembro qual que era Um oxalote Um oxalote Um oxalote? Um oxalote? Um oxalote? Um oxalote? Ele disse... Você pode... Você pode mentir pro bicho Mas eu acho que você tá querendo mais... É... Com esse rol de vocês vocês conseguiram Né? Falam graviolês fluente É... Então... Vocês... Mostram assim a altura... É... Tenta identificar mais ou menos o... A resposta dele Mas parece que ele não viu Ah... Peppa Eu vou chamar o Cerberus A vontade O Houndor Cadê? É... É... Eu vou... Houndor... É... Cerberus Farege Vê se você encontra rastro De um oxalote Então... Você vai provavelmente Precisar de alguma coisa, né? Do oxalote Talvez você não tenha Mas do menino Talvez o pai tenha Hum... Espero que tenha Esse não é pai É sequestrador É... Vou perguntar então pro pai Você tem alguma coisa Do seu filho? Hum... Claro, claro Alguma coisa que ele Não tivesse comido o tempo todo? Hum... Tenta isso daqui Eu tenho a sua orelha Esse dedo Tipo... O menino é muito novo Ele te dá o cheirinho Do... Sabe aquelas fraldinhas Que eles ficam abraçados Criança? Meu Deus Esse cara deixou esse menino sozinho Não era bem sozinho, né? O menino costumava brincar na praia E de repente Ele desapareceu É... Tipo... A história que eu ouvi falar Do menino do... Não sei se foi aqui em Poço Ou em algum outro lugar Menino do jardim de infância Que saiu da escola E andou pelo bairro De 25 minutos Até encontrar ele É... Só que é na praia Então talvez seja um pouco mais problemático É... Eu vou pedir pro Cerberus então Cheirar o... Negócio E ver se ele consegue Procurar Uhum Outra pelo cheiro Com o rastro que o... Duncan achou E o cheiro dos Cerberus Vocês tem certeza Mais ou... Vocês tem tipo Uma ideia mais ou menos do caminho Agora é mais fácil Vocês seguirem pela água Se vocês quiserem Vocês não precisam mais Ficar tentando Caminhos Mirabolantes É isso que vocês querem fazer? A gente vai ter que nadar? Não É pelo rasinho Ah ok Eu não sei nadar Eu vou pelo rasinho Mas eu boto o pompom na minha cabeça Pra ele não se molhar Uhum Meu Haltz tá na pokebola, tá? Beleza Eu volto pra ele lançar pokebola também Os dois Tchum Max Eu preciso que você role pra mim Um Knowledge Um Wilderness Agora com bônus Por causa de todas as ajudas Wilderness Só um bônus nesse 18 então É O bônus era de mais 5 Era mais 2 Se você usasse só o rastro E mais 5 Se vocês usassem mais alguma coisa Se vocês usaram mais alguma coisa 23 23 Beleza Vocês vão O que você descobre É que Essa praia aqui é uma praia de tombo Então ela fica afunda muito rápido Mas tem um caminho Que parece que é mais de boa E que parece que vocês conseguem seguir por ele Eu vou indo então Uhum Conforme vocês vão indo Vocês chegam numa parte bem bem reclusa Com uma caverna O Duncan está na frente Zubat não Zubat não Zubat não Junto com a Elise Assim Então O Cerberus Parece que acha que O Cheiro está vindo dessa caverna Certo Parece que é dali A gente deveria chamar por ele? Qual que era o nome dele? Epá Eu vou andando Na maior tranquilidade Como se eu já tivesse entrado em mil cavernas antes Ah Você provavelmente entrou Eu estou seguindo Ai caralho Eu esqueci de fazer isso na ficha Cuidado Eu vou sozinho Pode estar escuro Haltz usa flecha Eu faço melhor Eu pego uma lanterna Que H&M é esse? H&M bom senso Isso não existe Coisas que eu não sinto a menor saudade na primeira geração Então Tá escuro Não Tá claro Vocês se chamaram pelo moleque? Qual que é o nome dele? Oswaldo Eu não acho que tem que gritar numa caverna Vai vir 500 Zubat fugindo dessa porcaria se a gente gritar Eu tô seguindo Duncan Nada Bom Não fala nada Mas você não tá falando nada Ah eu chamo pelo menino vai Vai ter gente na minha frente Eu solto o Panther Uhum Posso soltar Só puxar Eu tô indo atrás do Duncan segurando no casaco dele porque eu não gosto de caverna Uhum Moleque responde? Eu chamei por ele Não Oi Oi Que tipo de Pokémon costuma ter nessa caverna? Olhando aqui dentro dela Você Faz Knowledge Geography Pra eu ver o conto que eu te conto 11 Você sabe o seguinte Lá pras costumam migrar de Jotô É Quando o inverno acaba É comum que eles façam uma parada nessa caverna Pros filhotes descansarem E seguirem até a Siphon Island Então você imagina que se o cara tava falando numa caverna com Lá pras Era essa Ah Mas só Lá pras? Nenhum pokémon tipo Rock Tipo Ground Não Você sabe que essa caverna Não é comum Pra muitos pokémons Esse tipo de caverna Que você tá vendo aqui É Muitas vezes Caverna de Desolva de Dragon Como existem muito poucos no mundo Eles criaram as próprias cavernas Pra fazer os próprios Dratini Então é comum É extremamente incomum Ter pokémon aqui Porque Dragoniche quando chega Destrói tudo Eles não são pokémons que vivem muito em paz com o meio ambiente Sabe? Ah sussa Eu não conto isso pra ninguém Beleza Mas a... Bom Beleza Eu vou feliz e contente andando Florando com uma lanterna Uhum No que você chega aí Sua lanterna dá de cara com uma fumaça Com muita fumaça Uma fumaça gigantesca Cavernes Cavernes Fumaçante Ai É normal Se tiver um coffee Tem cheirinho de coffee? Tem cheirinho de pokémon isso daí? Tipo... O... O Duncan Principalmente porque ele viu A bundinha da fogueira aqui Ele já sabe que essa fumaça não é normal Que tem coisa aqui Só que... O que tem aqui Tá em vantagem em relação a vocês Porque tem round de surpresa Agora eu sei pra que que serve o defogue Hihihi Como é que eu escolho um pokémon debaixo da fumaça? Provavelmente ele tá no layer Ele tá no layer Banda pra baixo, clica na fumaça É... Enviar para baixo Na fumaça No layer Mas... Acho que resolveu Eu acho Sim Ahn... Quem troca o pokémon pra fora pode rolar a iniciativa aí também É na... Não, é no do pokémon tem macro aqui Não tem? Iniciativa não pareceu pra mim não De iniciativa não tem no... Sim Você tem que ir lá no macro que você criou pra todo mundo E mandar pra eles pra todos os players Deve ter uma opçãozinha lá Foi o macro geral que você criou, não foi? Lá nas collections É Aí deve ter um local lá naquele macro que você coleciona quem tem acesso a eles Tem que colocar all players Naquele macro Uh, acabei de ver Beleza Uhum Todo mundo com o pokémon pra fora rolou? Eu não gosto de lutar Você tem que puxar só um pouquinho Como é que... Puxa ele igual? É... O meu não tá indo não Agora foi Uhum Tem que rolar só o do pokémon ou o meu? Só do pokémon Então a gente pode jogar o pokémon aí já que entra o pokémon? Pode sim Beleza Como vocês estão num round de surpresa Que vocês não viram o que tá acontecendo, né? Uhum Hunter Um som do meio da fumaça vem em direção ao Hunter Uhum 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 Will? Tá aqui, ó Affliction vs Will Mas ele não sente nada Eu tava treinando ele esse tempo todo Uhum 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 Se fosse um feito de fear, realmente, nada mais assim que eu não tenho Então E aí Do meio da fumaça Vem voando um Merkle E ele tenta dar uma bicada no Eevee Onde vê? Vê o seu dodge Aliás, seu parry Uhum O total é seis Seis? Então é dezesseis Então não pega Ele tenta dar uma bicada no Eevee, mas o Eevee dá uma cabeçada nele Pompom Pompom, não deixa eles fazerem bullying você O Eevee fica dando curtinho de fumaça Opa, pulei o... File, sua vez Osvaldo, você está aí Você não tem resposta Ah... Como a gente tira essa fumaça? Bate em todo mundo, até eles desmaiarem Ou... Eu falo... Hunter! Ataque o... O... O Kedex O que é aquilo? É um Murkrow É um Murkrow, eu quero um desse É meu! É meu! Ok A gente ajuda? Como funciona isso? Cês tão lutando É uma luta A gente não viu que tem um cara ali, né? Perto Não, cês não tão vendo Ele tá no meio da fumaça Tá O que acontece? Taca uma pokebola em um pokémon de alguém Ela... Kika Alguém te xinga E se gerar pokebola na pessoa, o que acontece? Ela te xinga Ela te xinga Aí ela te xinga mesmo Dúvida A gente... Por exemplo, a gente pode todo mundo bater no mesmo pokémon e depois alguém vai lá sair e toca pokebola Pode, pode, a vontade Tá bom Ah... Cês não... Cês não podem fazer isso em luta regulamentada aqui, cês não tão numa luta regulamentada Eu achei que o Rage era desse jeito de... Eu achei que o Rage era desse jeito de... Mas, Pompom Não deixe eles fazerem bullying em você Você é um menino forte Eu rolo... Close Combat? Peckle Tem o macro aí, não tem? No Eevee? Peckle Beleza Gino 13 Té, ele voou É, voou Agora é a vez do Zubaki É verdade Alguém tá colando de coisa em mim Vocês não estão vendo isso Porque super sônico é super sônico mesmo Vocês não conseguem ouvir Vocês sentem tipo um Eu sinto uma vontade de bater na minha cara Você sente um desconforto, mas não muito Ele acertou ou ele errou? 13 vs Dodge Ele atuou ok? Você 13 vs Dodge Ele errou, como funciona a contagem do Dodge? Eu nunca usei isso lá nesse tempo Dodge é 10 mais o número Exibido É 10 mais o número O seu Dodge é 5 Então é 15 Então ele não te acertou Flatching Beleza Eu consigo identificar o Pokémon que está aí na descrição das Sônicas? De alguma maneira? Hummm Rola um Knowledge Fly Beleza, estou rolando Expertise Flying Pokémon Isso E tira 20 Peraí que está errado aqui De alguma maneira Caralho Está errado aqui Eu tenho menos que isso, não tem isso não, viu? Para ter 15 Não, é para ter 4 a menos É para você ter 4 a menos? 28? Você não tem certeza Você sabe que muitos Pokémons têm Supersônico Mas um som tão alto Você tem quase certeza que é um Pokémon que usa ecolocalização Então você acha que pode ser um Zubat Ou da linha evolutiva Isso deve ser um Zubat Um Golbate Um Colbate Eu fico empolgado quando eu falo Crobate Um Crobate acho que a gente foge Porque acho que ninguém aqui bate nisso E eu falo Penoso Ajude o Eevee Penoso vem até aqui voando E dá um Take All Beleza Acerta Puta merda É 20, né? 11 Ele está Staggered E mais um Uau, meu Pokémon é muito forte Estou pensando nesses atos momentos Staggered é o que ele não pode Ele tem uma ação só, né? Porque ele está Dazed também É, tem uma ação só e esse nome é metade E ele não dá metade, né? Isso Ele não recebe penalidade no ataque também? Não, não Beleza Então tá Então Ele vira pro seu Ele vira pro passarinho que acabou de atacar ele E dá um Astonish Ai 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 Mas É fantasma É bom, hein? Não afeta O passarinho do Kai é normal Lembra que eu falei pra vocês Só pode Só treinador pode usar mais de um Pokémon Tem? Aham Ele é Rocket O Merkle está simplesmente Por conta própria Serberus O Serberus vai dar um Ember Tem o ataque dele aqui? É pra ter o Ember Ah, é Ember Range 50 feet Tá dentro, né? Tá Tá mais do que dentro A Cura Ciclator Eu acho que errou Errou Então Acho que era Dessa fumaça Vocês veem e saem correndo um Oshawot E ele não faz mais nada esse turno Alguém joga um Pokébola pra ver se o Oshawot é livre ou daquele garoto E de repente A fumaça anda Ô, Pepa Essa fumaça não pega fogo? Vocês podem tentar Não, não Eu não quero tentar Ninguém aqui quer tentar isso Se não acabar na bachada Beleza O que vocês sabem É que a maior parte Bom, vocês não sabem que Pokémon usou Então vocês não sabem A menos que você queira tentar um Knowledge Isso aí Eu só falo pras pessoas Gente, toma cuidado com essa fumaça A gente não sabe se isso é venenoso Ou explosivo Ou os dois Beleza Sua vez Eu falo pro Pompom dar um tackle de novo Ah, não, não, não É a vez do fail Tá Ah, eu vou... Hunter Ah, ataque aquele Pokémon E... Ele vai atacar com o Lightweight Quem? O... O único que a gente tá vendo, na verdade, atualmente Ah tá, o Merkle E eu grito pro Oxalut Oxalut Cadê o Osvaldo? Ele responde Oxá, oxá, oxá! O que é isso? Ninguém sabe. Oh, deve. Pode dar o seu lixo aí, gente. Covers? Tá bom, né? Tem. Aí, então ele veio pra Cates. Bom, foi um crítico. Mas o Merkle é flying. Então você recebe mais 5 do crítico. Menos 2 do flying. Você dá dano de 8. 23. Opa! Falei coisa errada, foi mal. Ixi! Que bom que você falou coisa errada. Ele cai inconsciente no chão. Boa, Hunter! Even? Bom... Que bicho que ainda tá de pé por aí? Você não tá vendo nada. Você sabe que tem um oxá-watching por aqui? Bom, eu vou andar pra trás e vou chamar o compom pra vir pra trás também. O que quer que apareça aí, a gente tá cá. Beleza, fica à vontade. Zubat. Peppa, me dá um turno pra eu agir, por favor. Ué! Você não mandou o seu pokémon? Não! Foi mal! Rola um turno seu aí. Ou joga o seu pokémon e joga o seu pokémon dele. Eu não vou usar meu pokémon. Então, beleza. Então, rola um D20 aí, pra sua iniciativa. Uau! Beleza, peraí. Como é que a gente adicionou a iniciativa? Peraí, peraí, peraí. Eu vou rolar de novo. Aham. Pronto. Sou o último, achei. Tá bem. Tava no Zubat, né? Eu pulei o turno do Zubat. O Zubat vem até aqui o meio da fumaça. E agora ele muda de alvo. Aliás, muda de alvo não, porque foi o Hunter que derrubou. Coiso. O Merkul. Ele dá mais um Confuse Ray no... Puta merda. Ui! Agora é 22, né? Ah, 21, né? Zubat aumenta em 5. Ah, aumenta em 5. Ah, é verdade, é em 5, não o dobro. É, 21. Ah, eu rolo o Will, é isso? Isso. Zubat. Hum. Olha que legal. Dá pra eles falarem que tudo teria dado certo se não fossem essas crianças. E aquele cachorro? Ele aponta pra pegar o estufo. Ah, é. Quantos graus eu falei? Com 18? Falhou um grau só. Só tá 10 ali. Você só falhou no canal. É, você só falhou. Merkul. Plum! Desaparece. Desaparece onde? Como assim? Não! Vocês viram ele ficar... Vocês viram ele ficar vermelhinho. Parece que ele fica guardado com o Tockebola. Ah, não! Você ainda pode roubar a Tockebola. Ah... Não acredito que ele já tem dono. É Rocket. Você pega. Então, agora é a vez do Cerberus Aaaaaah Droga, tem um... Tem um polvo ali na fumaça, queria botar fogo nessa fumaça, só de raiva Você pode cantar? Vai machucar esse negócio de explodir, vai machucar o... O... Duncan Cê não sabe Mas cê acha que de... Bom, cê não sabe Aaaaaah Então vai falando aqui, vamos descobrir Então, beleza Ele vai atacar a Ember na fumaça Uhum Mas que droga Era o meu Murkrow Ah, bota fogo na fumaça, Cerberus Tô com raiva agora E tá muito escuro aqui dentro Ah Tipo, a fumaça não tem como você errar Então eu tô assumindo que você acertou, beleza? Porque a fumaça é gigantesca Hum... É... mas a fumaça não pega fogo Aaaaaah É como se a fumaça fosse feita de cinzas Então você adicionou cinzas a cinzas É... mas se a gente quiser... Você enganou, Elize? A gente... Se a gente quiser a giga personagem, tipo, a gente... Tem aquela iniciativa do personagem também? Não, não Agir que o personagem é sem Armin Free Eu tô colocando o Max aqui até antes do Weezing Porque eu imaginei que ele queria... Que o que ele fosse fazer era melhor ele fazer antes do Weezing Eu vou dar uma recuada no Shawot Vocês podem agir em torno do Pokémon de vocês Max? Eu queria saber o que que é a fumaça Pode rolar Fala o que? Inteligência pura Você não tem nenhum knowledge pra isso, né? É... imagino que não Knowledge story Você acha que é uma fumaça? É... parabéns, boa Eu pego... O... Um... Um lenço Amarro na boca Começo a andar O senhor vai de cara com alguém Dá um suco Vai, Duncan, eu escolho você Cara, vocês tem que lembrar que é o Duncan Tocando uma pessoa Acho que ele tá paralisado Não, a culpa foi minha Eu esqueci de uma coisa O Duncan sabe que tem alguém nessa fumaça faz tempo Né? Né? Aaaah Eu esqueci da audição, da sua audição Foi mal Obrigado Lalalalalala Você desviou da pessoa? Aham Beleza Pode continuar Então... Dá sair da fumaça Uhum Tem nenhum Lapras aqui, né? Não Mas você vê um negócio enterrado aqui E o moleque caído Bem... O moleque tá caído Quer dizer então que... Ele não tá consciente Sim Encosta uma vareta assim Encosta uma vareta nele Pra ver Tá vivo Tá, tá vivo Beleza Você acha que ele só tá desmanhado? Hum Eu tá com uma pokebola Só isso, mano Beleza A fumaça anda A fumaça tem dificuldade de... Ver na fumaça, viu? Então... O... Tanto... O... Passarinho Quanto o Fall E o... Caíli tão sabendo que tem alguma coisa do lado deles E que tem duas coisas agora do lado deles E que tem duas coisas agora do lado deles Ah, só falo pro pessoal Tem alguma coisa aqui Em vez do Hunter Ah... Ah, pô Com a minha ação tipo Eu vou sair da área de fumaça É Dá vontade E vou em direção mais ou menos onde eu tinha visto a shout Ok Ok E... E... Eu me abaixo perto do shout E falo Ah... Não se preocupe A gente está aqui A gente vai proteger você agora E aí eu olho pro Zubat Hum... Ah... 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 Agora tudo faz sentido, né? É... Hunter Ataque aquele Zubat E o Hunter vai lá e dá um infage nele Beleza Qual que o raid tu lhe fez? Acho que é 25 É 25 É 25 E ele ataca Ataca Quanto foi? Dezoito 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 eu acho que pega, peraí Pega, pega sim 20 20 Na lata, né? Não, na lata não A gente passou Ele estava a menos 5 Ele estava a menos 5? Toma Ele é Flying e Poison Ah... 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 O Zubat nem se importa Eve? Bom... A... A fumaça está indo embora, né? Tá Venha, Pompom Não se misture com essa gentalha Eu vou... Dá pra ver o menino aqui? Dá, dá sim Pode ajudar ele? Pode, a vontade Então eu vim Ah... Danca, você já fez o método tradicional de cutucar a pessoa com palito? Eu dou um... Dois Thumbs Up Ele tá vivo? Aham Ah, vou tomar conta dele Beleza E eu deixo o Pompom de guarda Uhum O Zubat Vai pra... Vai pra... Pra fumaça que protege a ele Só que ele sabe as coisas que estão dentro da fumaça E ele tenta dar... Mais um... Confuse Ray no... Um Super Sonic no... Errou 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 Mas tá tudo muito confuso Ah, Pompom não sei, eu acho que tava Dazed, eu não sei se o Zubat é alguma coisa Não PENOSO PENOSO PEGUE ESSE MORCEGO Eu tento entrar na fumaça pra tentar encontrar o Zubat E... Eu tô... Eu tô... Eu tô vendo ele aqui, nessa posição Como que tá? Exatamente O... Você... Eu não vejo nada Não O que você sabe é que tem duas pessoas aqui O... PENOSO Ele consegue lutar com o Zubat Só que ele vai ter um... Um pequeno... Uma pequena penalidade aqui pelo Concilment, né? Beleza O Zubat não tem porque ele consegue dar pinpoint pela audição Uhum Eu tenho menos dois, é isso? Menos dois, é Vinte Vinte pega Dez Por... Dois, né? Isso Uhum Então... O Zubat se machuca Está Dazed e Staggered E eu vou ficar acompanhando o... O... Quando ele se mover Beleza Pode ir... Cerberos É... Eu vou tirar... Nos equipamentos Uma... Máscara de gás Uhum E vou me enfiar no meio dessa fumaça Cerberos Vamos ver o que tem aqui dentro A vontade Começar a procurar pra ver se tem alguma coisa no meio dessa fumaça Já deve estar andando, né? O Cerberos, eu acho que ele tem... Ele... Ele não consegue dar pinpoint Mas ele consegue sentir todo mundo aqui dentro, viu? Por causa do olfato Uhum Bom, se ele sentia alguma coisa Tipo, diferente dos cheiros que ele já está acostumado O grupo aqui Ele taca em... Taca ember, é a primeira coisa estranha que você vê É... Beleza Ele vai tacar ember no coffin No coffin, eu imagino Porque... No... Weezing Porque vocês sabem que tem um zubat aqui, né? E eu imagino que não é nele que você está mirando Não Não A primeira coisa estranha que ele vê não é o Kai Oi? A primeira coisa estranha que ele vê não é o Kai É... Ah, lembro de novo o mesmo valor É... Mas... Ele erra E a voz do Billy está saindo meio... Abafada agora Uhum Um... Bom... O Oshawott Vendo que a fumaça está indo embora Ele se vira e volta pro... E começa a voltar pra posição de onde ele estava Max? Hã... Eu... Chamou o Houts Pode chamar Sai um brilhinho quando ele sai da pokebola Beleza, eu li a iniciativa Uhum Tô movendo ele aqui Beleza A fumaça Começa a sair Eu acompanho o O coffin mesmo preparado Pode acompanhar Só que A fumaça O wheezing Vocês dois É um wheezing Pelo desenho fica meio É difícil Mas é um wheezing E a fumaça fica meio Arrado aí E o guito Ele está aqui, ele está aqui O que está aí? Um pokémon Fazendo fumaça E um cara Com símbolo de R na camiseta Deve ser um rocket Bate nele Uau, use soco Eu tenho menos um em força Desculpa, eu não sei se o Flatting ia fazer alguma coisa Ah, não era ele, né? Não, ele é que prepare a ação É, isso Então beleza Hunter Hunter, derrube aquele zubate Hunter, vai pra lá Não é tão efetivo Não é tão efetivo Eu tenho outro ataque Eu tenho Eu acho que ataque e ataque não Ataque só esse Ivi Ahn Ele pode Vim ajudar o pessoal Ou não está precisando Pode Ele pode fazer o que você quiser Quanto que ele anda? Ele chega aqui e consegue atacar? Acho que sim Não, 40 pés? Acho que não Não, 40 pés não Mas ele pode dar um dash pra ir Ou andar Um pouco mais E chegar no E bater no próximo Pessoal lá tá bem Eu vou Eu quero saber Eu vou usar o turno então Pra ajudar o menino aqui Tá, vontade É que você consegue fazer os dois Mas fica à vontade Ah, eu não vou mandar ir pra bater nesse bicho não Meio dessa nuvem de gás É, então Só rolar treatment Ou pode dar um take-ten também se quiser Vou dar um take-ten pra não matar o menino Beleza É, se tá rolando 20, né? Quanto que você tá rolando? Deixa eu abrir aqui 20 20 Tá O moleque acorda Osvaldo? Ah Oi Quem são vocês? Você tá bem? Quantos dedos tem aqui? Quantos dedos você tá mostrando? Dois Ele erga as próprias mãos Um, dois Conta no dedo Dois Tá tudo bem com ele Ele só não tem vejo muito alto Não Ele é bem pequeno Ele é bem pequeno Tá Eu vou Pode passar o turno Mas eu vou conversando com ele Pra saber o que aconteceu Se ele tá bem E pra ter certeza que ele tá bem E que ele não tomou dano cerebral não Ele só é assim Beleza Peraí que eu caí do Não, não caí não Acho que eu só Pessoas, vocês estão me ouvindo? Beleza Peraí que eu acho que eu fiz uma besteirinha aqui Eu acho que eu joguei o O20 pra Pro HDMI Não, não joguei pro HDMI Ele só fechou mesmo Tá Então pode ir agindo, Haltz Enquanto eu abro aqui Qual é o range Confusion? É Perception Se você tá vendo Você consegue atacar Se você consegue dar pinpoint Você consegue atacar Então O Haltz tá vendo Bate Tá Haltz Confusion Não Confusion Confusion no Zubad Quem confusion Fere Confusion Será ferido Me fala o roll aí Que eu acabei de entrar Ah, acabou de aparecer aqui Nossa Tu ia Bom, ele toma mais dois É Mais cinco Não Não, ele é flying É Então é sete o dano, né? Sim Vinte e dois Bom O Zubad se machuca mais E com vinte e dois Ele ainda fica Dezade de novo A diferença de flying pra flight Ah não, é fight É fighting E ele fica dezade Agora Bom O Zubad Sem muita alternativa Ele vai Morder O Hunter É Elite Live Mas ele erra Ele erra Flatting Flatting Acabe com esse morcego Vem me ajudar depois Aqui, aqui Gritando lá No negócio E ele dá um take hold Talvez eu tô errado agora Doze Errou Então continua aí Serveros Vou continuar seguindo Continua atacando Que você Que você viu Uhum Continua correndo atrás Ambre Flá Ambre Olha a fagulha boa Uoooo Agora sim Vinte da meia de cinco Vinte e cinco Carada Parada do teu lá É que ele é um wheezing Crítico é crítico Tá Então Oxalot Ele corre Pro colo do menino Max Tô controlando Pokémon A vontade Ah tá Beleza Você não vai fazer Nada no seu turno É Eu vou te tirar Da iniciativa Que agora você age Com ele Tá Beleza O wheezing Cara O wheezing Tá com uma feira Da fruta Aqui né Tá até difícil Ele se locomover A caverna É meio baixa A caverna É meio baixa E Ele não tem Nenhuma escolha Ele só fica aqui Soprando fumaça Vou dar um grapple Nele Não vai acabar O PP Da sua porra Não Explosion É aqui Elas É melhor Que não Acabe Minha Pode ir Hunter Eu olho Para o lado Vejo que você está Vem lá Já Salve Salve Hunter Traqueça Morcego Morcego não Zubat Hunter Morcego Abra o jogo O Weekend Da Maze 16 Versus Will Não é mas O uso Bate resiste Bate Maldi Ivi Bom Eu continuo Tentando perguntar Para o menino O que aconteceu Com ele E o que fizeram Com ele É que Eu vim Até aqui Para tentar Para tentar Entregar Esse oxalwatch É que ele não é meu Sabe Eu sou muito novo Ainda para ser treinador E eu queria Deixar ele viver Numa área Que ele pudesse viver Ou com algum treinador Mas como é que O que fizeram Com você Quem são essas pessoas Bom Eu estava aqui Esperando um lapras E apareceu Esse moço Ele começou A falar Que ele tinha Negócios Por aqui E me bateu Nossa Estou muito puta Vou bater no cara Bom Peppa Eu consigo Andar Consegue Tá Eu vou Andar 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 30 Andar 30 Ah O Yves Também anda 30 Uhum Beleza Próximo turno Eu vou lá Bater neles Consegue Se ele quiser Eu não sei Eu passei uma parte Da ação falando Ah tá Falar ação livre Ah Beleza Você pode ter muito bem dito Para o seu Yves Ah vai lá Enquanto Aqui Beleza Entrar aqui E o Yves Chega Aqui Do lado Mas ele não faz mais nada Chup Dá para Não não Pode ir Não Não pode falar Não pode ir Out Primeiro Eu ignoro o moleque Uhum Começo a cavar Beleza Tipo Ele não estava enterrado Enterrado Ele não estava enterrado Enterrado Tipo Ele estava Vocês viam Como se fosse uma haste Saindo do Do chão Você encontra Isso aqui Um HM? Não Vocês encontram Um weird tech thing Olha esse Tchallcraft Vamos ver o que Simbas faz Eu estava esperando Uma Nugget Uma Pearl Uma Pokebola Coisa inútil Ah Ponto para o Haltz Fazer de novo Beleza Acerta 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 de novo Ah Mas é 27 Agora O dano do Max Ah não Ele é 23 22 É com os dados Que estão bons Viu Parabéns Pepa Você sabe Qual é a minha estraga Agora É assim que funciona A única coisa Que você precisa saber Quando você é mestre Se os dados Vão ser melhores Do que qualquer outro Então Ah O Zubat Vai tentar Dar mais um Leit Life Ele acerta Vê se você resiste Ao dano Hunter É Tuffness Tuffness 21 Agora chegou Se eu não tomar dano Ele não se cura Nada acontece Feijoado Flatching Beleza Eu tava vendo Que eu tava fazendo Besteira Aqui Beleza O Flatching Ataca O Zubat Beleza Acertei Acertou O Zubat Um mais machucado Só Mais um machucado Randaur Cerberus Vai O Malara vai ter que derrubar Esse Pó Fica Fogo nele Você acerta Será um Hein Ficado Você acerta Você dá dano Finalmente O Xawatt Fica parado O Weezing Vendo essa putaria Toda Explosion Ele para Com a fumaça Sobrevoa a cabeça De vocês E vai embora Quer saber Vai embora É Vocês tem um Rocket aí Com o Zubat Hunter Eu olho o feio Para ele Espera 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 Não é dele Eu olho o feio Para ele Você vem aqui Na caverna E bate em um garoto Que coisa que você é Pega alguém Do seu tamanho Pelo menos Uns três palmas Menores que ele Assim Uma cintura Bravo Ele Olha para você Zubat Ande logo Termine com esses moleques Eu falo para o Para o Para o Kiley Vamos combinar seus ataques Para bateria ao mesmo tempo Assim podemos causar mais dano Ok Vamos usar o sistema E Eu estou empolgado com a ideia Vamos Não sei o que Fusão E espera Espera Beleza É a hora que eu Bate de um Eve Bom Usa tackle No rocket Pode 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 Esse aqui não é uma luta Nascenciada Adoro lutas Nascenciadas Uma pessoa Conta com um pokémon Normal Conta Quer dizer que ela Apanha mais de fight Tô Tá saindo O Rocket O Rocket O Rocket não esperava Por essa Nããããã Inga NINGI ESPERAVA Por essa Todos Todos O Rocket Cai no chão Ele Tá staggered Eu vou Posso falar intimidation Com ele Pode Peraí Se o Izzy não era dele, a gente ia ter capturado um Izzy Eu enrolei um O que você falou pra ele? Você não tem vergonha de bater naquele menino? Só que você falou em francês É verdade Ele olha pra você e fala Você não entende nada sobre rockets? O maior do que o menino O próximo turno IV vai bater nele de novo Houts Confusion Ou não Zubat Tenta dar um lit life Porque a situação dele agora Que tá complicada Tá É Tenta que o Finesse 21 Tomou um de dano Por um Tomou um de dano E ele recuperou um de vida Flat Vocês dois podem agir agora Beleza Beleza Então nós dois só damos o ataque Porque o dano é igual né Os dois danos são cinco se eu não me engano É Então nós dois atacamos E basicamente Vai você com o ataque principal, Fael Vai Só por você Mas o ataque principal do Fael não vai dar dano zero Ah Ah tem que ser o meu Ah tem que ser o meu Ah então o meu ataque principal você ataca também Dependendo dos graus de sucesso que você passar você dá bônus no meu damage basicamente Tá bom Pode ser que nem eu tenha passado Não os dois passam Beleza Então você passou por quantos graus de sucesso Um só Os dois passaram por um Então o damage eu acho que é sete Se eu tô vendo o bagulho direito aqui Tá Tá sim Certinho É Sete Tomou um de dano Tomou um de dano Andauer Bom eu tiro a minha máscara de gás agora que eu não tenho mais dela né Uhum Bom eu já vi que vocês estão cuidando bem daquele negócio então por licença eu vou atrás do Wizzy Beleza Manda um pokemola você já tem chance de pegar ainda Manda um pokemola Ah esse bicho é tanque pra caramba eu vou mandar um pokemola Beleza Beleza Cê manda pokemola Eu rolo um de 100? Ou você que rola? Não pode rolar Qual que é a porcentagem que eu tenho? 50% Não não Eu uso a terceira forma Terceira forma é 20% Caralho Caralho Tem chance ainda você consegue eu confio em você Usa 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 Ponto heróico Vai que você captura cara Ponto heróico de alguma coisa? Cê pode rolar o dado Puta merda Ah não esse daqui fui eu não foi ele OLE Deception de Rocket Ah eu vou tacar um pokemola Eu vou continuar acordando atrás dele até o outro Eu tenho uma moto Eu tenho uma moto Eu tenho uma moto Pode ser 10 pra cima? Não É sempre pra baixo Gaste ponto heróico Gaste ponto heróico Eu gasto meu ponto heróico Não mas antes de você gastar seu ponto heróico A pokemola bate nele Kica e volta Parece que ele tem dono Ele só não responde no leque Cacete Ele não tem insígnias É Eu paro assim Mas que droga Todos os pokémons desse jeito aqui tem dono É O que você sabe É que os Rockets Eles tem um Um vault aí de pokémons Pra todo mundo usar O moleque deve ser simplesmente Um grunt aí Recém contratado E tá Levando os pokémons aí Pra causa dessa bosta E até por isso O Weezing tava só fazendo cortina de fumaça Pra ele tentar Fugir Só que o problema é que chegaram 5 caras aí Ferraram o esquema Eu viro pra Mas vai ser um inútil Como é que você Tá gastando os pokémons desse jeito Meu Deus do céu Arceus do céu, por favor Arceus do céu O Weezing vai embora Ele vai embora Ele vai embora Ele vai embora Ele fugiu Então É como se ele É como se ele Ele vai É, ele se dá a release Depois de um tempo, entendeu? Ele vai ficar longe 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 O suficiente da pokebola dele E ele vai Ser wild Se o cara não conseguir Chamar ele de volta Corre, apareceu a liberdade Você Você Junto com o Fauna Figar Teco Teco Tô 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 Chama os seus pokémon de volta, chama eles de volta agora Puta merda, ele nem discutou, ele só caiu Rocket has painted E do superfetinho Eu consigo pegar a pokébola dele pra poder chamar o bate de volta? Consegue, o bate não tá nem lutando mais Eu jogo a pokébola do Weezing pro Billy Beleza, Billy, você tem a pokébola do Weezing Estamos roubando os pokémon de Hot Car Pera, 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 tem o Markle também O Markle tá aqui no cinto dele, vai pegar o que fugiu A gente precisa levar esses bichos pra um pokécenter Eles tem que ser libertados desse tipo de gente Não, eles são meus Então pega ele Você pode libertar ele e tentar capturar ele Ou você pode ficar com a pokébola Você pode ficar com a pokébola, mas ele não te obedece Eu vou ficar com a pokébola e depois eu dou um jeito Beleza Como que eu faço pra eu perder medo desse Você tem que se provar pra ele Você pode pegar insignia, você pode... Ele tem que te reconhecer como forte, entendeu? Você pode esmurrar o dono dele na mão Ele obviamente não liga pra mim Ele não pode blocar ele na PC do Bill E dar release na hora que ele estiver saindo Então você vai lá e ataca o pokébola? Pode É, foi uma das soluções que eu dei pra ele Ele pode dar release porque não é nem em PC do Bill Tipo, ele chega lá e ele fala Então Weezing, isso daqui é só o pokébola Eu vou te desregistrar dela Aí ele perde o registro e ele pode capturar Isso é uma coisa válida, entendeu? Até porque, por... Esse Weezing aí, vocês não sabem o tipo de vida que ele tá tendo Pelo jeito ele tá rodando de mão em treinadores Isso quer dizer que você pode sair por aí Batendo nos treinadores, pegando os pokébolas deles E soltar e pegar os pokébolas deles? Não, você precisaria ter acesso a... A pokédex deles Você poderia bater neles, pegar o pokédex deles E fazer isso Só que como ele é Rocket, ele não tem pokédex Entendi Entendeu? Esse que é o problema Então, não configura crime Porque você tá tirando o pokémon de mãos criminosa Ah, os advogados de regra de pokémon Bom, eu com certeza sei tudo disso Então eu vou... Vou lá trazer o Weezing de bola pra pokébola dele E depois eu quero esse Murcrow também Beleza É, só fica com eles aí Então eu tô encerrando o combate aqui, tá? Vocês querem guardar o Rocket pra interrogar depois? Eu já encerrando o Pokébola 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 Kai... Kai não É... Peppa, ele tem algum... Tipo, ele tem algum tipo de anotagem Como que os sockets dão ordens no próximo momento? Tipo, é só... Fala e o cara vai lá e faz? Papel? Tem alguma coisa... Você sabe que não é fala Você sabe que ele deve ter um log Mas ele não anda com esse... Aí Você teria que achar a base dele Entendeu? Ele pode ter uma cópia com ele Ou ele pode não ter Mas vocês podem tentar interrogar ele Pra saber o que tá acontecendo E vocês podem ver o negócio que tava enterrado Pra tentar descobrir o que é também Só que já são quase 11h30 Eu acho que o pessoal deve tá cansado Como é que vocês estão? Vocês querem interrogar o Rocket hoje Ou deixa pra próxima sessão? Eu prefiro deixar pra próxima Prefiro deixar pra próxima? É, se puder deixar pra próxima Todo mundo topa, hein? Então? Pode ser Pode ser Pode ser? Então, beleza Bem Quer que eu faça os agradecimentos aqui? Você que sabe Pode ser Porque eu não tenho acesso a nada É só olhar o Twitch, na verdade Bem, muito obrigado A quem nos acompanhou A nossa primeira aventura Pelo Pokémundo Obrigado ao Antrax Obrigado ao Augustelos Obrigado aos Mopoki Ao Bieljapa Ao Fagio Enchi Ao GeorgeForderman2000 Ao Gulliver Ao Gustavo Malek Ao HairDockTrack Ao Ibrahi Ao MadriSoul Ao Matheus Barbosa Ao Nifron Ao Renisir Ao Skylover Gato sai da frente Eu não consigo ler Porque o Gato tá na frente Cara, eu vou pegar esse nick, tá? Eu vou entrar com ele Ao Tio Illuminati Ao TudoXD Ao W Gleyberton E o Yusama Muito obrigado aí por ter acompanhado a gente Ah, eu quero agradecer também O... Todo mundo aí O Peppa Pelo jogo Obviamente E o... E o que me ajudou A achar fotos dessa personagem Que foi ele que mandou pra mim Bem legal Bem legal Bom, gente Eu queria aproveitar Pra agradecer também E espero que todos vocês tenham gostado A gente continua Com informações desse Rocket Não vai ser muita coisa Mas espero que vocês gostem Beleza Eu vou dar um gank aqui No pessoal da Ripe Notícia Você quer falar mais uma coisa? Pra eu posso... Não, não Era só agradecimento mesmo Temos que pegar É Temos que pegar Agradecimentos a quem assistiu a gente aí Bem, vou dar um gank aqui No pessoal da Ripe Notícia Que tá jogando D&D 5ª edição Obrigadão aí que assistiu a gente E continuamos Em breve Espero Semana que vem, né, Peppa? Semana que vem Pode ser Tá tudo pronto Até mais, pessoal Vamos gankar o pessoal Põe notícias Até mais Boa noite Boa noite, valeu Eu tomando errado Tô burro